As calçadas do cemitério Santana já estão tomadas de ambulantes. Vasos de plantas e velas estão entre os itens vendidos no local. Do lado de dentro, ruas limpas, meio fio pintado, banheiros químicos montados e equipe da Comug trabalhando para deixar tudo pronto para receber a população no dia de finados. Os trabalhos começaram há cerca de um mês e até uma programação especial foi preparada para a data. Nós teremos celebrações religiosas, espíritas, evangélicas e católicas e todas elas também já estão devidamente escaladas e no nosso site a população pode ter acesso e escolher qual o melhor momento de vir fazer a sua celebração. Esse ano, até novas linhas de ônibus serão disponibilizadas. Logo a partir das seis horas da manhã, os ônibus já estão correndo com linhas especiais voltadas para os cemitérios e essa escala toda já está disponível no nosso site. Pensando na chuva, tendas foram montadas para abrigar os visitantes. A expectativa, segundo a Secretaria de Assistência Social de Goiânia, é que cerca de 400 mil pessoas passem pelos cemitérios da cidade nesta quinta-feira. Para evitar o tumulto, a Emília antecipou a visita ao cemitério. Amanhã vai dar muita gente, então eu preferi vir hoje. É mais tranquilo. É mais tranquilo. Bem mais tranquilo. Na capital, no dia de finados, os cemitérios abrem às seis da manhã e fecham às 19 horas. Aqui em Aparecida de Goiânia, os cemitérios também estão sendo preparados para receber a população. São dois cemitérios públicos e um cemitério particular. Há cerca de dois meses a Secretaria vem se empenhando em preparar para receber as pessoas. E como o dia de finados vai passar, nunca é demais lembrar que os vasos de plantas, bonitos, que são deixados nos cemitérios, com uma forma de carinho por quem já morreu, na verdade, representam um grande perigo para a saúde de quem ainda está vivo. Nós fizemos já durante essa semana preparatória uma limpeza de todos os nossos cemitérios em relação aos criadores do mosquito Aedes que causam a dengue, principalmente. E nós pedimos, então, a toda a população que evitem de trazer copos, vasos, qualquer objeto que possa acumular água e servir de criador para o mosquito Aedes.